O curso de administração da Unicamp, ele fica na Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira, e esse curso está antenado com as mudanças que estão acontecendo no ambiente empresarial, no ambiente, no mundo como um todo. Nós estamos considerando que o mundo se tornou muito conectado, muita interação, há um processo de desintermediação, as organizações estão com novas estruturas, novos modelos de negócios, então o nosso curso ele pretende contemplar essas várias mudanças. Nós também temos iniciativas de empoderar os alunos, nós alteramos o modelo de trabalho de conclusão do curso, envolvendo mais a comunidade, o engajamento com as pessoas, mostrando o porquê da Universidade Pública está ligada ao seu papel essencial. E esse papel envolve ensino, pesquisa, extensão, e o nosso ensino ele busca ser bastante flexível, nós temos um conjunto de disciplinas que é eletivas, essas disciplinas eletivas o estudante ele pode, como o nome sugere, escolher temas conforme o seu interesse na profissão. E é bom lembrar que o profissional de administração, ele está ligado à administração, controle, organização, direção. Só que as organizações mudaram, as estruturas mudaram, os modelos de negócios mudaram, então antigamente a gente falava de grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, hoje nós estamos falando de estruturas híbridas, então estruturas sem hierarquia, nós estamos falando em estruturas mais ágeis, por exemplo, as startups, por exemplo, são empresas de tecnologia que elas surgem com poucas pessoas para resolver um determinado problema da sociedade e tem que ser algo ágil, dinâmico, interativo, que responda, que dê soluções para a sociedade. E o profissional de administração ele está ligado a essas competências e as questões das diversas mudanças que esse mundo tem passado. Nós temos algumas disciplinas também eletivas no curso que é possível fazer um caráter transversal do conhecimento. A gente vai envolver vários professores em um determinado problema e esses problemas, assim como são os problemas da realidade em organizações como um todo, eles não são em caixinhas do conhecimento, em caixinhas separadas, como área de finanças, produção, marketing, recursos humanos. Geralmente as coisas estão todas interligadas e nós estamos oferecendo neste momento algumas disciplinas que permitem ou permitam essa transversalidade das áreas do conhecimento.